Tinha que ser complicado pra ele, porque o meu modelo de educação é de desafiar e não de dar. Ô João, mas o seu filho, né, o Davi, ele foi pro Shark, né, ele tem 12 anos. Ele foi buscar investimento, ele tinha 14, 15 pra 15 anos. É, desculpa, é que ele é novo, né. É carinha e continua sendo carinha. É, ele é muito... Ele não gosta de ser chamado de Davizinho. Ele é muito fora da curva, né, realmente ele é muito inteligente. O que que ele achou do Shark Tank? Ele gostou? Você acha que ele fechou negócios? Ou ele é que nem você, mas... Não, o Davi é muito mais extrovertido que eu. O Davi é muito mais inteligente que eu, muito mais... É muito mais uma figura pública do que eu. Ele é muito mais influenciador, né. O Davi, ele foi pro Shark Tank porque eu não investi e eu não deixei nenhum dos investidores investir nele. Como é que você vai investir num menino que tem uma... Ele tinha que apanhar bastante ali. Eu entendia que não dava pra ele receber investimento e facilitar a vida dele. Tinha que ser complicado pra ele, porque o meu modelo de educação é de desafiar e não de dar. E aí eu não dei. Eu emprestei 5 mil reais pra ele lá na época pra ele construir o site. No primeiro faturamento do sistema dele, eu digo, me devolve o dinheiro. Ele me devolveu. Devia ter comprado o juro. A educação também dura ali, né, pra ser rígido, né. A minha é do que eu tenho dois livros sobre educação de filhos, né. Eu tenho vários... Eu tenho um modelo de mental, de relacionamento pai e filho um pouco diferente do tradicional. Eu nunca dei mesada, a herança eu não vou deixar. Tenho várias coisas que eu faço, que a gente se tiver espaço e que a gente fala sobre isso. Aliás, eu adoro falar sobre educação de filhos. Bom, e aí, quando o Davi... O Davi escondido de mim, combinou com a mãe. Ele é o xodozinho da mãe. E se inscreveu no Shark Tank. Só que nem os tubarões sabiam, nem eu. Porque todos me conhecem. Todos sabem que o Davi era meu filho. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Me ligaram da produtora pra eu assinar um negócio lá e tal. E era alguma coisa do fundo da Camila, na época. Logo na primeira temporada, eu acho. Foi na primeira temporada que ele foi. Aliás, o vídeo do Davi, desse que ele se suspensou, é o mais viralizado de todo o Shark Tank Brasil. E aí, fazendo um resumo, o Davi apareceu lá. E quando ele terminou a gravação, ele me ligou chorando. Pai, não recebi investimento. Aí eu comecei a rir. Comemorando, né. Pô, rapaz, você tá comemorando? Tô comemorando. Mas eu tô chorando. Nada é mais educador que o não. Com certeza. A vida dele foi transformada com aquele não. Ele recebeu o não. A lógica é que a Cris, que é uma querida, Cris deu mentoria pra ele, abraçou ele, ficou com ele, adotou o Davi, né. E aquilo foi transformador na vida dele. A vida do Davi mudou depois daquilo. Ele viu que não era fácil, que tinha que validar melhor o negócio dele. Terminou que dois anos depois, Davi vendeu a empresa. Davi vendeu pra um concorrente a empresa dele. Cresceu, cresceu, né. Foi desafiado, né. Foi desafiado. Teve que passar por isso. Caramba, 14 anos, João. É um hino prodígio, né. Porque 14 anos... Davi é. E hoje ele tá com 22, não é como passar rápido o tempo, né. Hoje ele tem uma empresa de educação, já tem dois livros. Ele é muito... Ele faz o dinheiro dele, sempre foi independente. Agora, João, me chama a atenção você falar sobre essa questão de herança. Que você pretende não deixar herança pros seus filhos. O porquê isso? Qual que é a ideologia desse pensamento? É assim, ó. O jovem, o pai, os pais geralmente, dizem assim, putz, eu vou deixar aquilo garantido lá. Aquele apartamento, aquela fazenda. A gente tem essa nossa da proteção familiar. Seguro de vida. Seguro de vida, proteção familiar. Porque a gente quer proteger os filhos e é normal isso. A questão é que isso no subconsciente do jovem fica gravado. Puxa, então eu não vou fazer porque eu já tenho aquilo garantido. Aquela empresa minha num dia. Por mais que ele não externe isso, isso fica registrado na cabeça do jovem. Então eu registrei outra coisa na cabeça deles. Olha, se vira, porque você não vai ter nada. Eu vou gastar tudo em vida. Eu vou investir tudo em startup. De fato, eu investi em startup tudo. Uma boa parte. Obviamente, eu diversifico, mas não sou. Eu sou outlier. Eu não digo ninguém ter se a fazer o que eu fiz. A gente tem que investir nessa classe de ativo apenas 5% do seu patrimônio. Apenas. Mais do que isso é loucura. Ah, 10% se você for muito profissional, muito bom. Então eu fui outlier. Eu fui all in startup. Não era para fazer isso. E é um erro. Não faça o que eu fiz. Vai no máximo 5% se você quer aprender a investir. Porque tem vários outros ativos que ele tem que diversificar, né? Vocês são especialistas nisso. Tem vários ativos. Fundo imobiliário, renda fixa e vários. Cripto, o que ele quiser. Imóveis. Imóveis, o que ele quiser. Né? Diversificar. E não só ficar investindo nesse tipo de empresa que é risco, que é muito risco. Principalmente se ele não souber o que está fazendo. Bom, e aí eu fui outlier e investi muita coisa em startup. Então com isso eles viam que tinham que se virar. E uma outra coisa que eu fiz paralelo a isso é nunca dei mesada. Então eles não tinham a garantia do patrimônio lá da herança. E por outro lado eu não dava mesada. E por que eu não dava mesada? Porque a mesada dá a sensação, para quem quer que seja, do salário fixo. Como é que você vai dar a um menino de 10 anos o salário fixo? Pô, não tem nada garantido na vida que você vai garantir o salário para o moleque? A gente é empreendedor. Se a gente não faturar, não ganha. E aí desde muito cedo eles ficaram com aquela de conquista, conquista, conquista. Como empreendedor mesmo. Então eu construí na cabeça deles empreendedores guerreiros porque eles não tinham garantido. É isso. Olha só. Essa ideologia, falando melhor, é algo que os pais precisam aprender também. a falar o não para o filho. Porque a gente vê muitas vezes o pai falar assim, sim, banana. Enfim, o filho começa a virar aquele mimado. Sabe que, enfim, não quer trabalhar. Ele sabe que o pai e a mãe estão lá. Tudo chora. Não quer, foi o que você falou, não quer se desafiar. Porque na verdade é um mundo de desafio. A gente tem muito mimimi, né? Hoje você vê um monte de menino neném, não faz nada. Nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Vamos lá. Você olha. Obrigado.